E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava estudando na aula passada, que é trabalhar com arquivos. Na aula passada, nós vimos como trabalhar com arquivos diretamente no desktop. Nós trabalhamos lá, vimos como importar um arquivo, como ler os dados de um arquivo, como escrever. Eu quis mostrar como fazer no desktop porque eu sei que tem alguns alunos que estão também desenvolvendo aí diretamente no desktop, certo? E aí, a partir de hoje, como eu tinha falado, a gente vai voltar a trabalhar diretamente no Google Collab, porque quando a gente for fazer a parte de análise de dados, nós vamos fazer tudo diretamente no Google Collab. Então, a gente vai importar um arquivo para o Google Collab e, a partir desse arquivo, extrair alguma informação, fazer o processamento de algum dado, beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com arquivos aqui no Google Collab. Vamos utilizar uma biblioteca que já está pré-instalada aí no Collab, basta você importar. E eu vou mostrar como trabalhar com duas outras bibliotecas do Python aí para você trabalhar com PDF, arquivos em PDF. Existem várias bibliotecas diferentes para você trabalhar com arquivos. Cada uma tem sua especificação, né? Tem biblioteca para você trabalhar com tabelas, tem biblioteca para você trabalhar com imagens. Então, cada biblioteca tem características aí pré-definidas e aí você vai importar de acordo com o projeto que você está desenvolvendo, né? Então, a primeira biblioteca que nós vamos utilizar é essa files, né? Arquivos, que já está pré-instalada no Google Collab. Então, a partir do Google Collab, eu vou importar essa bibliotecazinha files. Vou criar a minha variávelzinha objeto aqui, né? Arquivo, que vai receber files.upload. Quando a gente executa isso aqui, ele vai pedir para você ou carregar um arquivo ou cancelar a operação. Então, a gente coloca ele em execução. Ele vai ficar aqui em execução enquanto a gente não escolher uma das duas opções. Ou cancelo o upload ou eu escolho um arquivo. Então, eu vou escolher um arquivozinho aqui, PDF. Ele vai carregar para mim esse arquivo e aí ele vai dar as informações dele, né? Então, ele vai dizer aqui que o meu arquivo tem 574.337 bytes, né? A última modificação dele, dia 9 de setembro de 2017, e que ele foi 100% carregado, né? 100% feito. E aí, aqui embaixo, o nome do arquivo, certo? Então, beleza. Já carregamos o arquivo para o ambiente do Google Collab. E aí, agora, você pode verificar aqui de lado. Eu tinha carregado ele anteriormente, né? Fiz aqui novamente. Então, ele aparece aqui duplicado. Se eu quiser, eu posso excluir um desses arquivos, certo? E aí, ele continua aqui o outro, né? Que eu já tinha carregado anteriormente. Pronto. Já vimos todos os arquivos que a gente carregar. Eles vão estar organizados aqui nesses diretórios, né? Você pode definir a pasta para onde ele vai ser carregado. Depois de carregar o arquivo, aí a gente vai ter que manipular, né? Ler esse arquivo, buscar alguma informação dentro dele, fazer alguma alteração. E aí, para isso, a gente vai utilizar, eu vou apresentar duas bibliotecas, certo? A primeira delas é o Pai PDF, certo? É uma biblioteca que já tem um monte de funções prontas aí, para você manipular arquivos em PDF, certo? Então, primeiro, você vai instalar ela. Já fiz a instalação dela aqui agora há pouco. Então, o PIP install Pai PDF2. A partir dessa biblioteca, a gente vai conseguir ler o arquivo, vai conseguir verificar as informações que tem dentro dele, manipular de alguma forma ali uma sequência de caracteres, certo? Dá para fazer bastante coisa utilizando ela. Então, fiz a instalação. Em seguida, eu vou importar ela para esse nosso projeto, certo? Import Pai PDF2 para dentro desse nosso projeto. Próximo passo. Vou dizer, criei uma variávelzinha aqui, um objeto file, né? Pode ser arquivo, quis colocar um nome diferente, para não ficar igual o que está aqui em cima, quando a gente subiu o arquivo, né? Então, file, open, eu vou abrir esse arquivo, como usar as técnicas de visualização para melhorar o seu trade. Ponto PDF, o nome aqui tem que estar exatamente igual ao nome do arquivo que você colocou para dentro do seu projeto. Então, o nome que você vai colocar aí tem que ser exatamente esse mesmo nome aqui, certo? Porque senão ele não vai encontrar o arquivo. Ele vai estar lendo esse arquivo aqui, certo? Então, passei aqui o nome do arquivo que a gente vai abrir. Ponto PDF, que é o formato dele. E o RB, que é o ReadBinary, né? Ele vai fazer a leitura em modo binário. Então, em seguida, eu criei uma outra variável read, que utilizando a biblioteca Pai PDF2.PDFFileRead, né? A funçãozinha para ler, usar os dados do nosso arquivo. Tá aqui o nosso arquivozinho aqui, no caso, é o nosso arquivo PDF. Então, eu tô passando ele aqui pra dentro pra fazer a leitura e colocar dentro dessa outra variável, objeto aqui, read. Página 1 vai receber read.getpage. Essa função vai retornar todas as páginas do nosso arquivo. Se seu arquivo tiver mais de uma página, você vai poder definir qual das páginas dele você quer ler, certo? Lembrando que a contagem começa em 0. Então, se seu arquivo tem 10 páginas, ele vai começar no 0 e vai até o 9, certo? Então, sempre vai começar no 0 e aí ele vai até a última página aí, beleza? Então, a página 0, na verdade, é a página 1 do seu arquivo. Se eu quiser, eu posso botar pra imprimir o número de páginas que tem no meu arquivo, certo? Vou deixar aqui dito comentado. Em seguida, o PDF data que eu criei, outra variável, ela vai extrair os dados de dentro do nosso arquivo, certo? Então, aqui no caso, ele tá pegando página 1 e extraindo o texto que tem lá dentro. Então, página 1 é a primeira página do nosso arquivo, né? GetPage 0. Tô extraindo o texto que tem dentro dela e jogando aqui em PDF data, PDF dados. E depois tô imprimindo. Primeiro, vamos executar isso aqui imprimindo apenas o número de páginas que tem nesse nosso arquivo. Ele deu erro. Deixa eu executar aqui novamente a leitura do arquivo. Eu excluí o arquivo e aí eu acho que ele tava fazendo referência àquele arquivo que eu tinha excluído. Vou executar aqui novamente. Pronto, agora ele leu. E aí ele mostrou pra mim aqui, ó, a quantidade de páginas que tem nesse arquivo. No caso aqui, 29 páginas, beleza? Então, eu vou comentar isso aqui agora e vou colocar pra ele extrair, pra ele imprimir, né? O que tem em PDF data. Quem é PDF data? É a página 1 do nosso arquivo e eu extraí o texto. Então, ele vai exibir aqui pra gente o texto da primeira página do nosso arquivo, certo? Então, tá aí o texto lá da primeira página do nosso arquivo PDF. E a partir disso aqui, a gente consegue manipular isso como strings, né? Buscar informações dentro desse texto. Então, você consegue fazer uma série de operações utilizando essas informações que você leu aqui pro seu projeto, beleza? Uma coisa bem simples de se fazer, pra você verificar, por exemplo, se uma determinada palavra, um determinado termo, uma sequência de caracteres está no seu arquivo, né? Você pode utilizar o comando assert, a funçãozinha assert. Essa é uma função que ela é utilizada pra verificar a ocorrência de erros, né? Ela existe na maioria das linguagens de programação. Então, ela vai verificar se tem algum erro no seu código, alguma falha, alguma coisa específica. Mas aqui na leitura do PDF, você pode utilizar ela, por exemplo, pra ver se tem algum termo dentro do seu arquivo, certo? Por exemplo, tô buscando alguma palavra específica. Quero saber se ela está dentro desse meu arquivo PDF. Eu posso utilizar o comando assert e ele vai verificar pra mim. Só que é necessário que você use o tratamento de acessão, porque se ele não encontrar aquela página, aquele termo que você colocou, ele já vai tratar aquilo ali como um erro, certo? E vai parar a execução da sua aplicação. Tem outras formas da gente buscar informações dentro do PDF. Eu tô apenas mostrando uma maneira simples, né? Que você pode fazer. Mas depois a gente vai trabalhar de outras formas, certo? Então, vamos lá. Ele encontrou a palavra técnica dentro de PDF Data, que é a nossa primeira página, né? Em algum local aqui, deve ter a palavrazinha técnica, certo? Tá aqui. Então, aqui a gente tem a palavra técnica, por isso ele não acusou ele. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui ao invés de técnica, eu colocar escola. Será que tem a palavra escola? Não, não tem. Então, pra mim, ele já vai dar um assert e um erro, né? Ele vai acusar um erro aí, porque não tem essa informação dentro do nosso PDF Data. Lembrando que PDF Data não é o arquivo inteiro, é apenas a primeira página, beleza? Apenas a primeira página que a gente colocou aqui, né? GetPage0. Então, apenas a primeira página do nosso arquivo. Então, a gente já viu aí uma funçãozinha simples, que é uma forma de você buscar alguma informação dentro de um arquivo PDF. Continuando, apenas para mostrar um probleminha que tem antes da gente estudar outra biblioteca. Quando a gente trabalha com arquivos em PDF usando o PyPDF, o comando extract text tem outras formas de você extrair o texto também de dentro do PDF, certo? Extrair as informações que tem dentro dele, utilizando a própria biblioteca PyPDF. Tem algumas outras formas que são mais trabalhosas, mas que dá para você fazer também. Mas algumas vezes, dependendo do formato lá, como foi salvo o seu arquivo PDF, ele simplesmente retorna uma string vazia aqui dentro desse nosso extract text. Então, ele retorna um string vazia como se não tivesse nada dentro do PDF, mesmo que tenha, certo? Vamos ver um exemplo aqui disso em execução. Então, deixa eu escolher um outro arquivo aqui, apenas para a gente ver, deixa eu ver aqui um arquivo, aqui esse é o ofício, vou pegar aqui o nome do arquivo, vou colocar aqui, onde a gente vai fazer a leitura. Deixa eu comentar essa linha aqui do assert, para ele não ficar acusando erro. Pronto, está aqui um exemplo. Ele leu o arquivo para a gente e não retornou nada. Mesmo tendo informações dentro desse meu arquivo aqui, porque eu sei que tem informações lá dentro, ele retorna uma string vazia, certo? O weird binary aí retorna uma string vazia. Então, você não consegue ver as informações que estão dentro desse arquivo, certo? Aí tem outras formas de você fazer, utilizando essa biblioteca para o PDF, mas que são bem mais trabalhosas. Tem uma outra biblioteca que dá para você fazer também, a leitura de arquivos e manipular arquivos em PDF aqui no Collab, que é o PDFMiner, certo? Então, a gente vai pegar aqui, instalar ela, pip install pdfminer.6, que é como se fosse um branch lá desse projeto que tem lá no Git, certo? Fez a instalação e aí, em seguida, como que a gente vai ler os arquivos em PDF dessa biblioteca? É bem mais simples, né? São a quantidade menor de linhas de código que a gente vai utilizar e que vão dar o retorno aí com as mesmas informações que a gente tinha obtido lá no... utilizando o PyPDF2, certo? Então, eu vou executar aqui. Ele deu o erro acusando que não está instalado. Então, toda vez que eu executar a aplicação, né? Eu vou ter que instalar ela novamente para poder utilizar. Então, está aí executando. Então, aí ele pegou o mesmo arquivo lá que a gente tinha lido anteriormente, certo? Só que aqui tem uma diferença. Da forma como ele leu aqui, ele leu o arquivo inteiro, né? As 20 e poucas páginas lá que a gente tinha visto anteriormente. Então, eu vou ter aqui, a partir do meu PDFMiner.highLevel, que é uma bibliotecazinha, uma função para a gente extrair o texto, né? ImportEExtractText. Texto, a nossa variável texto vai receber o ExtractText do arquivo que a gente passou aqui o nome. E aí, eu vou imprimir esse meu texto. Então, da forma como nós colocamos aqui, ele vai imprimir tudo o que tem lá dentro desse arquivo, certo? Tem outras formas de você trabalhar. Por exemplo, definindo as páginas que você quer ler, certo? Então, coloquei aqui, extrair o texto de um número limitado de páginas. Então, texto 2, ExtractText. Passei o nome do arquivo, vírgula, o segundo parâmetro. Coloquei aqui, PageNumbers, certo? E aí, eu vou colocar aqui o número de páginas que a gente está utilizando, certo? Que a gente quer ler. Então, eu vou ler apenas as duas primeiras páginas, certo? E aí, quando ele executa aqui, ele não vai ler mais o arquivo inteiro, apenas as duas primeiras páginas. Outra forma é você colocar para ele ler páginas específicas, certo? Então, eu botei aqui, Exibir Texto de Páginas Específicas. Texto, ExtractText, nome do arquivo. E aí, aqui dentro, a gente vai passar no formato de lista lá, as páginas específicas que a gente quer que ele lê. Por exemplo, aqui eu coloquei a primeira e a terceira páginas, certo? Primeira não, a segunda, né? Que ele começa no zero. Então, ele vai ler a segunda página e a terceira página para mim, certo? Isso são algumas formas da gente trabalhar com arquivo. Mostrei para vocês duas bibliotecas. Vocês viram aí que o PDF Mine, ele é um pouco mais simples de se trabalhar, né? Você utiliza uma quantidade menor de linhas de código para... Deixa eu subir aqui o arquivo. Para fazer a leitura do arquivo. Vamos colocar aqui o nome desse outro arquivo para ver se agora ele vai ler ou se ele vai retornar também a string vazia. Vamos aqui colocar no outro exemplo, utilizando o PDF Mine. Então, está aqui. Viram que agora ele leu o arquivo, certo? Então, está aqui o nosso... O ofício, né? Que eu tinha colocado. E aqui, utilizando o PDF Mine, ele não retornou aquela string vazia. Beleza? Então, fica a critério, né? Você pode utilizar qualquer uma das duas bibliotecas para fazer o trabalho com arquivos. Varia muito. O PDF Mine tem muitas outras funções que você pode utilizar, por exemplo, para ler imagens do seu arquivo. Para transformar um arquivo PDF em TXT, certo? Tem muita função pronta aí que dá para a gente trabalhar de diversas formas. Então, para essa aula não ficar muito extensa, na próxima aula a gente continua. E aí, vamos começar a estudar algumas bibliotecas que a gente vai usar para trabalhar com dados. Como, por exemplo, o Pandas, NumPy, certo? Para a gente começar mais na frente a trabalhar diretamente com dados, utilizando o Google Colab. Beleza? Então, um abraço a todos, pessoal. Bons estudos. Façam esses exemplos no arquivo Google Colab de vocês, certo? Pratiquem. Só dessa forma vocês vão conseguir aprender de verdade como utilizar as ferramentas, certo? Então, um abraço a todos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.